Oi, fala meu querido amigo, tudo bem com vocês? Só mostrar o final aqui da churrasqueira, que você fica curioso, né? Vai pra ela você ver, vira a câmera. Essa aqui é a carro-chefe que nós fabricamos. Aí como é que ela ficou. Você levanta essa tampa de correr, pode trabalhar assim, né? Coloca aqui os espetos e pode trabalhar assim, ó. Aí. Você pode pôr os espetos aqui e fazer ela desse tipo. Ou baixa essa tampa e faz só com essa metade aqui. Ou faça do bafo, como queira. Tem os pezinhos, como as outras, e embaixo vai o madeiramento. Essa daqui. Olha aí. Tem mais duas dessas pra nós fabricar. Pauta cair na foia. Segue as cenas aí, pô. Hoje eu vou ter que levar essa. Meu pai do céu. E eu tava dando uma volta aqui na minha horta hoje. Dando uma olhada aqui. Andou nascendo uns negócios diferentes ali. Uma vez eu ganhei um... Uns alho gigante. Meu amigo alemão. Sou o alemão. Aí ele falou, planta aí. Aí eu plantei, mas não virou nada. Depois eu acabei arrancando o mato e jogando fora. Ah, esse negócio não vinga. E quando eu joguei o mato fora, acho que eu joguei os pés de alho também. Aí, ó. Diz ele, tem que cortar aqui assim, ó. Pronto. Torei. Pé de alho. E aí... Quando eu faço uma limpeza aqui, eu jogo os capim pro lado de cara. Olha o que que nós tem aqui. No meio do mato. Olha aí. Ó um pé de alho bonito aí também. Pelo menos dois pés de alho nós vai ter, né? Tá na hora de passar a roçadeira nesses matos já. E essa semana é eu e a dona Márcia que vai passar a roçadeira. Tem muita coisa. Eu vou comprar uma máquina nova pra dona Márcia. E nós vai aturar o pau. E pras pessoas que ficam perguntando pra mim. Qual que é seu WhatsApp? Passa pra mim seu WhatsApp. Eu já falei que eu não vou passar mais, não. Não vou mesmo. E as andorinhas? Voltaram. Aí já tão chocando já, velho. A cabecinha dela, ó. Tá botando os ovinhos. Daqui uns dias tem fiotinho. A outra tá lá no fio, ó. Só cuidando. Uma vez eu coloquei aqui, ó. As tabuinhas. Falei, deixa elas vêm fazer ninho aí. Nessas tabuinhas aí, ó. Não vem, velho. Elas falaram, não. Isso aqui foi o Zé Ruela que pregou. Esse bagulho vai quebrar, mano. Abandono. Ele só faz as coisas no lugar que ele vê que é seguro mesmo. Não vai fazer em qualquer lugar. Que coisa, né? Siga as cenas. Hoje eu vou levar aquela churrasqueira. E depois que não é vai, depois que não é varda. Um beijo do gordinho por enquanto. Eu sei. Meus vídeos é assim. Gravado tudo aleota. Aleota, aleota. Ale... Ah, sei lá, daquele jeito. Eu pego a câmera e falo bom dia. E aí, tudo bem? O pau vai torando. Eu não sei o que vai rolar. Eu só queria mostrar aquela churrasqueira pro Zé. Lembrei do ai, mostrei o ai. É vrog? Eu nunca entendi esse negócio. O que é vrog? Vrog é mostrar o dia a dia da gente, sim? Então é vrog. É, tô me vrogando. Segue as cenas do meu vrog. Tô saindo aqui agora pra mais uma entrega. Tá aqui, ó, os bagulhos. Mais um bambu vai indo embora. O drone aqui pra nós poder ver se tem alguma imagem bonita. Uma churrasqueira. A bitelona tá aqui. Tô indo pra mais uma entrega. E a viagem é longe. E você vai acompanhar comigo aqui. Que é editado, da hora. Que tem bastante repete, assim, ó. E também ali. A live, você tá lá também? E pronto. Depois que você assistir ali, você assiste aqui também. Deixe seu like, se inscreve no canal. Eu nunca falo isso, né? Mas hoje eu tô empolgado. E ali você manda super chat lá, ó. Pra poder ajudar o Zé ou ela. Que a gasolina tá cara no Japão também. Tinha vez que os... O cara fazia... O rastro legal. Quando a vizou lá, era... Olha o que que você manda, né? Aí o cara que traz a... Saba. Essa marca aqui. Show. Parei um pouco ali no garagem. Tire à esquerda. Depois. Rapaz. Curva suave à esquerda. Passando aqui num lugar bonito. E olha. É uma ponte, velho. E um riozão enorme, ó. Olha ela louca aqui, hein. Olha que doideira. Tá cheio, bicho, hein. Plotado até o... Deitado dos matos lá dentro. Choveu o olho da sabiceira. Rapaz. Uma pausa. Com sorvete. Hum. Sorvete de queijo. Olha. É doce e salgado ao mesmo tempo. Rapaz. Seis horas e meia depois. Aproveitando a viagem que nós viemos até aqui. Viemos na loja de novos e usados. Ver se tem alguma coisa boa que sirva pra gente aqui. Aonde eu compro porca, parafusa, ruela, máquina. Umas coisas bem top. Você vai conhecer um pouquinho. Já tem aí no meu canal. Alguma filmagem dessa loja. E hoje você vai ver mais um pouco. Aqui tem de tudo. Cadeira, móveis. E tem umas coisas muito boas aqui. Olha, umas cadeiras lindas. Tão baratinho. Tudo que você pensar, você encontra aqui dentro. Novos e usados. Isso aqui é novo, por exemplo. Essas divisórias aqui, ó. É, isso aqui é novo. Seis mil e seiscentos uma divisória dessa. Dá de ouvir? Sim. Essas são novas. É que eles pegam de loja aqui. Fábrica que tá fechando. Alguma coisa nova e traz pra cá também. E coisas usadas. Mas pensa num ousado. Oi, seu armário. Linda, hein? Olha. Que barato. Quatro mil. Quatro mil. Novinho. Quatro mil e pouco. Cinco mil. Eu acho que é só essa parte aqui. Olha, junto com essa parte. Olha, novinho. Junto com essa. Ué. Novinho. Eu quero jogar meu branco fora. Vou pegar isso aqui. Caraca, que coisa linda, hein? O branco poderia tá feio pra caramba. Né? Cinco mil. Olha o outro aqui, ó. Esse é mais novo. Aqui é um igual o seu, ó. Né? Cinco mil e quinhentos. Top, véi. Uns bagulho aqui que é coisa de louco. Vamos ver aqui, né? Tem bebida, tem comida, tem roupa, tem doce, tem relógio. Galera, a dona Marcia quer comprar um negócio aqui. Olha o que que ela quer aqui, ó. Eu já falei pra ela sentar na minha barriga que dá mais certo, tá mais barato? É sério que você quer isso aqui, dona Marcia? Vai tá na roça agora, hein? Leva, ué. Ah, e ela vai levar mesmo. Tá feliz, seu presidente das mães? Acabou, é só isso aí. Valeu, parceiro. Encontramos um amigo aqui, ó. Um fã. Esse é o marido e essa aqui é a esposa. Tudo bem? Tudo bom. Eu levo, velho. Tá pesado isso aí, ó. Ah, tá livre já. Comprei um tripé. Comprei cola. Comprei uns negócios... Chique, ó esse tripé aqui do show de bola. 550 ienes de alumínio. Perfeitinho. Não sei se eu fiz um bom negócio, mas eu acho que um tripé desse vale muito mais de 10 mil. Segue as cenas agora que nós vamos embora pra casa. Abastecer. Aqui nós mesmo que abastece. Isso aí. Um pouco mais barato. Bota a tampa aqui. E aqui você escolhe o que você vai fazer. Não sei como é que é o negocinho. Não. Não tem paypal, não. Din, din. Não tem cartão. O que que eu vou pôr? É... Comum. Vou pôr... 3 mil. Vou colocar o dinheiro. Pera aí. Entra aí, Din. 3. 3 mil. Ok. Passa a mão aqui que é pra tirar o... O negócio. Aí pega essa daqui, ó. E agora soca a bicha ali. Aperta o gatilho. E deixa o pau cair a fulha. 161 litros. E lá vai nós. Até dá 3 mil ali, ó. Opa. Opa. Não vai um tiquinho a mais, ó. Para no trem mesmo. Ah, louco. De nada. Quer o papelzinho? Ah, não quero, não. Fica aí. Não adianta guardar papel. O dia já foi mesmo. Segue as cenas agora. Mais um pouco de viagem. Aí tá nóis. Bora lá. Alguns centímetros depois. Chegamos. O tsukare-sama. No japonês fala assim, quando você chega. É tipo... Como é que traduz no português? Você se cansou? Não sei. O tsukare-sama. Ah, sei lá. Alguma coisa desse tipo. Chegamos em casa. 10 horas e 20 minutos. Foi uma boa viagem. Entregamos a churrasqueira. Entreguei 3 espetos. E passamos na loja lá. Que você viu aí. E comprei uns negócios. Olha esse tripé. Que eu paguei 500 ienes. Alumínio. Vamos ver agora. Se eu acertei na compra. Não é bucha. É rolamento. Ó, velho. Ó o tanto que é isso. Corra, mano. Ele não tem aquele troque, troque, troque. É rolamento aqui. Rolamento aqui, ó. Já vou colocar a minha peça. De colocar o celular ali. Ora, ora. Ora, o que temos aqui. Parece que foi uma boa requisição. Olha, ó. Rolamentozinho, ó. Não mexe bem. Bom, pelo preço. Qualquer coisa, se ele tiver ruim. A gente joga na caixa de ferro véio. E ele vai embora pro ferro véio. E também, o que eu achei lá na loja. Isso aqui tava barato demais. Graxa. Não preciso. Mas pelo preço. Falei, deixa eu comprar essa bagaceta. Isso aqui também. Esse silicone custa a média de 600 ienes. E esse aqui tava 100 ienes. Peguei tudo que tinha lá. E esses discos aqui, ó. Eu não tenho máquina que serve pra ele. Mas se eu pôr um disco desse. Olha, tem um, dois, três, quatro. Cinco discos. Se eu pôr um disco desse no eixo do motorzinho. Dá pra usar como um esmeril ou alguma coisa, né? 600 ienes. Cinco discos. Aquela loja lá, você acha um monte de coisa boa e barata. Uma vez eu fui lá e eu comprei uma caixa de zerro, zaruela. Isso aqui também uma vez eu comprei lá, ó. Tá vendo, ó. Olha, uma caixa, ó. Por 100 ienes. Uma moedinha de 100. Uma caixa. Isso aqui também comprei lá, ó. 220 ienes, ó. Grampo do crampeador, ó. Comprei também duas, três caixas. Um uso. Agora mais uma hora a gente vai precisar. O dia de hoje foi esse daí. Fomos lá no One Garage, almoçando com ele. Obrigado, One Garage, pelo rango aí. Tava top. Restaurante indiano. Tem gente que fala, pô, Zé, ela não vale a pena. Você viajou o dia inteiro pra entregar uma churrasqueira. Quando eu tava trabalhando, por exemplo. Trabalhava o dia inteirinho lá. Pagava 6 mil ienes. O dia inteiro ficava lá e pagava 6 mil. Uma churrasqueira que eu vendi por 20. Se eu gasto 2 mil de gasolina. Mais o almoço. Almoçando em garagem paga. Nem sempre eu vou pro lado do One Garage. Enfim. Churrasqueira de 20 mil. Ou tô um lucro nela aí de 10, vamos supor. Se eu gastei 5 pra entregar ela. Ou tô no lucro ainda de 5. Como se eu estivesse trabalhando um dia inteiro numa fábrica. Ganha 6. Cê tá entendendo? Eu aprendi muito aqui no Japão. Os japoneses fazem conta. Não é mensal. Eles fazem conta anual. O meu patrão que eu trabalhava com ele ali. Que me fez eu de besta. Eu aprendi muita coisa com aquele véio também. As pessoas que entravam pra trabalhar. Ele exigia que todo mundo abrisse conta num banco. Mas tinha uns que falaram. Ah, eu não vou abrir. Eu tenho minha conta no meu banco. E eu também achava interessante. Mas o que que tem? Deposita lá. É que pra depositar em outro banco que não é o banco da firma. Ele pagava uma moedinha de hakuen. 100 ien. Pra poder depositar naquele outro banco. Aí ele falava pra mim esse negócio. Se eu tiver 10 funcionários com um banco diferente. E todo mês eu pago uma moeda de 100. Pra fazer o depósito do pagamento de 10. É mil. Que eu vou pagar por mês. No ano são 12 mil. Imagina um funcionário desse trabalhando pra mim aí. 10 anos. Quanto que eu não levei de prejuízo? Só porque ele não quis abrir uma conta. Os caras fazem suas contas. É. Eles fazem suas contas. O negócio deles é ano. Não é mês. É ano. Não é dia. Hora. Não. É ano. Eu aprendi esse tipo de conta aí. Você sabe que funciona, né? Você começa a cuidar mais. Por exemplo. O teu dinheiro do banco. Eu vou lá no caixa. Aqui na lojinha de conveniência. E tiro o dinheiro. Eu tiro o dinheiro ali. A lojinha de conveniência tem o trabalho dela. Aquele caixa eletrônico tem o trabalho dele. Eu te diria ali. Isso cobra do que eu tô fazendo. Só do processo dele. Isso cobra duzentão. Então eu vou lá. Eu preciso de 10 mil. Eu tenho 100 mil lá na conta. Eu vou lá. Eu preciso de 10 mil. Tiro. Paguei duzentão. Pelo serviço. Pra tirar 10. Amanhã eu preciso mais 10 mil. Vou lá. Tiro. Paguei mais duzentão. Se você for ver no fim do mês, do ano, quantos duzentão você pagou pra ficar tirando de picadinho e não organizar esse negócio. Dá uma montanha de dinheiro alta também. Coisinha que a gente não dá valor. Você olha e fala. Pô, mas isso aqui não é nada. Não é nada na hora que você vê, né? Mas na hora que você vê o montante. Você assusta. Falando. Nossa. É um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Olha o bro de bambu. Vamos lá. Olha o bro de bambu. Olha o bro de bambu de novo. Minha conta tava zerada. Hoje eu fui lá da oiadinha. Tinha 18 mil. Olha aí. Bro de bambu. Milim daqui, milim daqui, milim daqui, milim daqui. Tem 18 mil na conta. Eu poderia dizer assim. O dinheiro do bro de bambu. Pra mim tá uma cerveja, me diverti. Isso aí é um caixa dois. Porque o bambu é de graça. Olha aí. Posso usar como caixa dois pra mim. Amanhã eu vou coer mais bambu. Segue as cenas aí do próximo vídeo. É, porque esse nóis tá meio cansado. Não deu pra fazer muita coisa não. Mas amanhã nós gravamos um vídeo mais top. O canal tá crescendo. Tá indo pra frente. Graças a Deus. Graças a vocês. Então se inscreve aí no canal. Que você vai ver uns vídeos mais legal. Um bate-papo do Zé Ruela mais louco. Deixa eu guardar minha lanterna aqui. Senão eu deixo pra dentro de casa. Isso aqui também é um bom presente. Do ônibaragem. Lanterninha detesta. Ajuda, hein? Eu vou então nos meus aposentos. Que hora que é? 10 e 38. Sei lá. Vamos ver se dá sede. Eu vou tomar um. Eu acho que eu vou tomar um. Um beço pra você. Tá? Aí ó. Uma hora da manhã. Não existe o Talaego ali. Tomando a cervejinha. Tala, Zé Ruela. O Chicão aqui de Itajubá. Pensa no mineirinho bom. É viado. Talao. Talao. Évalu. Talao. Talao. Tchau, tchau.